Um cemitério no centro de Uberlândia. As cruzes são retrato da violência na cidade. Cada uma delas representa uma vítima de homicídio em Uberlândia. E o número é preocupante, já que em todo o ano de 2010, 140 pessoas foram mortas na cidade. Nos nove primeiros meses do ano passado, 101 pessoas haviam sido mortas. 39 a menos do que até agora. É preciso que nós despertemos, falamos, olha, é gente, é pessoa, isso não é número, não é estatística. Para aquela família que perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu um irmão, a estatística é 100%. A manifestação é uma forma de conscientizar e mobilizar as pessoas. Adesivos e panfletos foram entregues a motoristas em vários cruzamentos do centro da cidade. A ação é planejada desde o ano passado, quando o número de vítimas já assustava. Esse ano nós percebemos o quanto esses índices estavam aumentando. E a partir dali nós começamos a programar algumas ações. A primeira delas é esse manifesto aqui hoje. Além da mensagem contra a violência, no panfleto, um convite para um debate que vai ser realizado no dia 27 de outubro. Nós queremos encontrar uma solução para que possa, de fato, diminuir esse índice, esses números, essas estatísticas. O nosso objetivo não é achar culpados, e sim envolver toda a sociedade nesse problema que tem assolado as nossas famílias. O Berlândia não é diferente, é considerado quase uma metrópole e os índices estão aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto